Esse vídeo é para você, que é perdido ou meio perdida. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse povo perdido, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado, já clica no sininho e ativa as notificações. Quer saber? Já deixa aí um comentário. Deixa aí o seu P, sua letra P de perdido ou de perdida, ou a letra L de Lost. Deixa o emoji, aquele emoji que você gosta, aquele emoji bonito, aquele emoji de sensativo, que é o meu predileto. Deixa esse, beleza? Vamos para o vídeo. Esse TT é para que você aprenda a extrair o máximo do que o Tolkien Talker pode oferecer para você. O canal foi crescendo, foi ganhando vídeos, e nós estamos aí com mais de 800 vídeos. Pode ser que a pessoa que esteja assistindo agora já esteja com mais de mil vídeos. Todo dia aparece alguém perguntando, vocês já fizeram um vídeo de tal assunto? E de tal personagem? E de tal lugar? E a gente ficava, às vezes, copiando e colando o link, e alguns também Tolkien Talkers, o pessoal aqui, os inscritos, também ajudavam. A longo prazo isso não deve ser tão sustentável assim. Então o ideal é a gente aprender como usar o TT do que ter que ficar enxugando o gelo. Eu trouxe aqui quatro dicas rapidinhas para que vocês aprendam a saber como que a gente pode extrair mais do Tolkien Talker. A primeira dica é como usar melhor o TT pelo celular. Então cada um tem aí seu celular. O meu tem aqui a Lady Galadriel aqui, com a Luz de Arendt. Como que a gente faz a melhor busca? Nós vamos no YouTube, no aplicativo do YouTube, e digitamos o tema que nós queremos, mais a palavra Tolkien Talk. Então vamos supor que eu queira saber mais sobre os Argonath, os Pilares dos Reis. Então nós vamos lá escrever Argonath Tolkien Talk, porque ele vai direto. Senão ele vai ficar procurando o Argonath e outras coisas dentro do YouTube. Essa é a primeira dica para celular. A segunda dica é fazendo a busca no PC, que é ainda melhor. Você vai numa barrinha de busca que nós temos no canto superior direito da Home. Ou seja, da página inicial do TT, você vai ter uma barrinha de busca no canto superior. Você vai lá e digita o tema. Então vamos supor que você queira um outro tema aí que a gente não está sabendo. Mas vamos lá. Você quer saber mais sobre a Ungoliant, a aranha. Então você vai escrever Ungoliant dentro da barra de busca e você vai ver todos os resultados que nós temos dentro do TT e também no YouTube. Só que ele vai dar prioridade para procurar dentro do canal. E aí você consegue ir direto no vídeo sem ter que ficar olhando muitas outras coisas. A terceira fórmula de quatro é usando as playlists. Nós temos muitas playlists. Todas elas estão sendo atualizadas com frequência. Pode ser que alguma outra coisa não esteja. Mas a gente coloca ali os vídeos mais pedidos com assuntos que são correlatos a eles. Então se você quiser saber mais sobre Lothlórien, você vai ter a playlist Lothlórien. E lá você vai ter tudo sobre a Flora, tudo sobre a Malor, tudo sobre a Galadriel. Enfim, todos os temas que são correlatos àquele tema você encontra na playlist e assiste em sequência. Então é mais legal ainda. E a outra forma, a quarta forma, é usando a descrição dos vídeos. Porque tudo que a gente fala, se a gente citar dez vídeos durante um TT, esses dez vídeos vão estar com os links abaixo, na descrição. Então é só você clicar e lá vai estar tudo certinho. Ou seja, aquele assunto que você acabou de escutar vai ter complementos em diversos outros. E aí você pode optar por assistir na sequência ou livre, como você achar melhor. Lothlórien Agora sim, com essas quatro dicas, ou seja, procurando no celular com o tema e o nome Tolkien Talk na sequência, procurando na home pelo nome, somente pelo tema que você procura, usando as playlists ou mesmo pela descrição do TT que você acabou de assistir. Ou seja, nesse TT aqui eu já vou colocar algumas playlists do TT. Então você vai ter encontrado aqui, por exemplo, a playlist de Lothlórien. Vai estar lá. O TT de Ongoliant. O TT do Zargonath. Então já vai estar tudo aqui na descrição. Você não precisa nem procurar lá na barrinha da home. Isso vai facilitar muito para que novos inscritos saibam como procurar e também para que a gente não fique enxugando gelo. Então se amanhã ou depois você encontrar alguém perguntando sobre qual tema está sendo feito, você pode simplesmente pegar e mandar esse vídeo que a gente está fazendo agora. Esse vídeo aqui vai ensinar ele a procurar ao invés de você ir lá e colocar o vídeo do Zargonath. Olha só. E a gente vai aí aos poucos ensinando. Por quê? Porque perto de mil vídeos já não dá mais para pegar na mão. Eu jamais pensei que ia ter que fazer um vídeo falando disso porque o canal está tão grande, com tanto conteúdo, que as pessoas estão começando a se perder na ramificação. Isso que a gente não deve ter feito nem 10% da Terra-média aí. Mas vamos que vamos, até porque na época da série vai ter conteúdo da série também, além dos conteúdos que a gente já trabalha agora. Então é importante que o pessoal consiga aí navegar com mais tranquilidade. Você pode ajudar o TT de diversas maneiras. A primeira é muito simples e não gasta nem a digital. Você só dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho ali para ficar de olho nas notificações e deixe um comentário, deixe aquele emoji, aquela sua letra ou comenta aqui o que você achou do vídeo. A segunda maneira de ajudar o canal é comprando os seus produtos pelos links do TT. Você pode comprar pela nossa página dentro do Submarina, ou seja, é só você entrar na página que o link está aqui embaixo e comprar qualquer produto lá, que você vai ajudar o canal, e ainda navega, vê outras coisas novas, que está muito legal. Ou você pode comprar usando os nossos links da Amazon. Está tudo aqui embaixo no nosso blog, os links da Amazon. E a Submarina é mais fácil ainda. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, a televisão de streaming, que em breve terá a série do Senhor dos Anéis. Você assina pelo link do TT em ambos os casos. Tanto na compra de produtos na Amazon Submarino ou assinando a Amazon Prime, você não paga nenhum centavo a mais e ajuda o canal. Muito legal, né? Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha, assinando o padrinho aqui embaixo. E também pode ajudar a gente a fazer as legendas em português para os surdos e em inglês para os gringos. Aqui embaixo tem o contato do Gustavo Fritzen. Manda um e-mail para ele e ajuda a gente a legendar. Seja um dos legendários ou legendárias do TT e ajude as maiores pessoas a terem acesso à boa literatura. Também siga a gente nas nossas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto